Obrigada, secretário, mais uma vez pela presença na RDTV. Eu que agradeço. Secretário, a gente tem, a partir de hoje, hoje e amanhã, a Conferência Municipal de Cidade, sendo realizada em Cuiabá. E um dos assuntos que devem ser debatidos é a reintegração de posse. Qual a importância e relevância desse tema? Exatamente. É um dos temas mais, os temas atuais mais importantes sobre o desenvolvimento urbano de Cuiabá. O prefeito tem dito nos seus discursos que Cuiabá tem várias obras a serem implantadas, PSF, escolas, creches, e não dispõe mais de áreas públicas nos bairros para implantar esses equipamentos. Então, isso passa a ser um problema muito sério que a prefeitura tem que enfrentar. Em função disso, a prefeitura está tomando o prefeito mais uma atitude corajosa de pedir a reintegração e posse em algumas áreas que foram invadidas pela população. E é importante essa conferência também para que as pessoas possam começar a se conscientizar de que essa área pública que está aí perto da sua casa, que foi invadida, poderia ser uma creche, poderia ser uma praça, poderia ser um equipamento público, um PSF. Contudo, hoje, a maioria, parte da população, não vão ter alguns benefícios em função de que nós não dispomos mais dessas áreas. E, às vezes, e quase sempre, Talita, quem invade são pessoas que não precisam dessas áreas para morar. Hoje, nós temos uma expectativa de mais ou menos 7 mil casas populares de habitação de interesse social que vão estar sendo construídas e entregues à população pelo programa Minha Casa Minha Vida. Até quando? Até 2014, 15. Então, o caminho natural de alguém que não tem onde morar e que quer buscar um espaço digno é procurar uma casa dentro do programa habitacional da prefeitura ou buscar as linhas de financiamento que o mercado permite. E não simplesmente invadir áreas verdes, áreas públicas. Infelizmente, a cultura que se tem é o que é público, é de ninguém. Então, vou, invado, coloco meu carro em cima, coloco o carrinho de cachorro quente. E a responsabilidade da cidade não é só do poder público. As pessoas e a cidade como um todo, a sociedade, ela precisa se conscientizar de que quando se invade uma área pública, uma área verde, ambientalmente nós temos uma qualidade de vida pior na cidade, um microclima mais quente, condições desfavoráveis da qualidade de vida na cidade, que é uma cidade quente. Então, quando se invade uma APP, uma área de proteção permanente, quando se invade uma área pública, isso se reflete sobre todos nós como cidadãos que moramos e vivemos na cidade. É por isso que o lema da conferência é quem muda a cidade somos nós. A prefeitura ainda o todo crescimento, mas que as pessoas têm que ter a devida consciência sobre o desenvolvimento urbano. Secretário, só para destacar a participação do Mariano de Souza, ele justamente gostaria de saber do plano de habitação. Ele pergunta quantas casas a prefeitura deve construir, entregar 7 mil casas até 2015. O senhor acabou de falar, ou ele pergunta assim, onde vai fazer nada? Existem mais projetos até o final do mandato? Claro, como é o nome? Mariano de Souza. Mariano, eu queria dizer a você que já nesta gestão nós temos um novo modelo de credenciamento de casas. Agora, ontem mesmo nós tivemos uma reunião com 450 e poucas pessoas que são os beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida e o nosso do Parque 1 e todas essas pessoas tiveram visita da assistente social com laudo social, com fotografia e registro das condições de moradia, para que a gente possa ter transparência e segurança no processo de escolha das pessoas que vão ser beneficiadas deste programa. E nós temos, essa vai ser a metodologia que vai ser aplicada para essas 7 mil casas e nós, através do trabalho prefeito, acreditamos que uma negociação com o Ministério da Cidade, nós vamos cumprir o que foi prometido na campanha até 2016, que é entregar 15 mil novas casas para a cidade de Cuiabá. E o mais importante que é isso, é entregar para quem realmente precisa. Além da questão da reintegração de posse, existem outros temas que vão ser discutidos na Conferência Municipal de Cidade. Gostaria que o senhor fizesse um convite com as pessoas. A Conferência é um prato cheio para quem gosta de debater problemas urbanos, arquitetos, pesquisadores, pessoas ligadas ao movimento social, associação de bairro. Vamos estar discutindo mobilidade urbana, transporte público, que foi matéria agora há pouco no RDTV. Vamos estar discutindo saneamento ambiental, a questão de esgoto e fornecimento de água na cidade. Estaremos discutindo a regularização fundiária, habitação de interesse social com palestrantes renomados, Ministério da Cidade, doutores, pesquisadores, mestres e também vários intelectuais que formam também do movimento social, que tem opiniões muito importantes sobre o desenvolvimento de Cuiabá. Então, você que quer saber e participar do debate sobre o futuro de Cuiabá, que cidade nós queremos, não só para a Copa, mas daqui a 10 anos, quando vamos fazer 300 anos, a oportunidade é vir participar desta conferência, onde você terá vez e voz para participar. Secretário, bem rapidinho a participação do Lobato, ele pergunta, depois de quase cinco meses frente à Secretaria, qual o levantamento positivo da sua gestão e quando ainda poderá avançar até o fim do mandato? Quais são as expectativas? Em um minuto. Grande abraço, Lobato, um grande amigo, obrigado pela pergunta. A nossa gestão vai apresentar no mês de julho um grande programa de regularização fundiária, definitivo, histórico, para regularizar a situação de 30 bairros de Cuiabá diminuindo quase 15% do déficit geral de regularização fundiária e nós temos quase 15 mil casas já garantidas em processo de análise hoje no governo federal e na Caixa Econômica para ser entregue para a população, que foi promessa de campanha do nosso prefeito, Mauro Mendes. Então, acho que, além disso, a sociedade tem a certeza da transparência, eficiência e a inexistência de fraude na entrega destas casas para a população. Ela tem finalidade social e nós vamos zelar por isso enquanto agente público. Então, acho que isso não deixa de ser grandes desafios para a nossa gestão. Convidar a população, a abertura é hoje às 19h, no Hotel Fazenda Mato Grosso. Quem não fez inscrição, vai no site da prefeitura. Quem não consegue ter acesso à internet, vai diretamente ao hotel e faça na nossa recepção. É gratuito e é aberto a toda a população. Dá certo. Só lembrando que o site da prefeitura é o cuiabá.mt.gov.br.